Tem fiscalização nas árvores de Natal que estão sendo montadas em Londrina. Hoje à tarde, equipes vão percorrer árvores que estão sendo erguidas em rotatórias. Mas já teve uma vistoria naquela árvore ali do Lago Ingapó, que é a maior da nossa cidade. E o Meio Dia Paraná traz para você o resultado dessa vistoria em primeira mão. Vanessa Navarro, tudo certo por aí? Estrutura segura para quem for visitar, tirar fotos, aproveitar o Natal aí no Ingapó 2? Olha, Alberto, eu vou passar a tua pergunta daqui a pouquinho aqui para o responsável pela fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Mas já adiantando essa vistoria, ela atua ali na primeira etapa, digamos, da fiscalização para chegar até a questão de segurança. Que é dizer se a empresa responsável por esse trabalho está com tudo regular. O pessoal estava me explicando agora que para saber daí se realmente a estrutura é segura, entra em jogo a fiscalização da própria empresa e também da prefeitura. Mas vamos falar então com o pessoal do CREA, que está iniciando, já iniciou essa fiscalização. O Alexandre Barroso, responsável por esse trabalho, está aqui com a gente. O que foi que vocês avaliaram então, Alexandre, com relação à árvore, que foi o primeiro item aí da decoração da cidade que vocês já viram. Boa tarde para você. Boa tarde. Então, o trabalho que o CREA faz é um trabalho preventivo no sentido de verificar se as empresas contratadas para prestação de serviços afetos ao CREA, no caso aqui a montagem de estruturas e instalações elétricas, se as empresas são registradas junto ao CREA, como toda empresa que se constitui para essa atividade tem que ser, se elas estão regulares através dos seus responsáveis técnicos. Então, aqui nós fizemos essa verificação, fizemos a fiscalização aqui no lago, em condição de que a empresa contratada está regular, tem os responsáveis técnicos, engenheiro civil, engenheiro eletricista no quadro técnico, e já anotaram, inclusive, a ART pelo serviço prestado. Você tendo esses profissionais e sabendo que a empresa é regular, isso é o primeiro passo, digamos, para as pessoas sentirem uma segurança em acessarem isso, porque se a empresa não tivesse aí a experiência para fazer, provavelmente não estaria com essa regularidade, a gente pode dizer isso? Com certeza, a segurança que se dá em obras, serviços de engenharia, ela se dá através da efetiva participação de profissionais registrados junto ao CREA, e isso acontece através das empresas, quando elas são contratadas, quando as empresas estão em situação regular, com o devido responsável técnico que ele participe efetivamente do serviço contratado. Uma empresa que não está registrada junto ao CREA, que está exercindo ilegalmente a profissão, muitas delas podem estar prestando serviço sem ter o conhecimento técnico necessário, através de um profissional, é um leigo que vai estar atuando, e isso pode oferecer risco para todos os usuários, a sociedade, a população que frequenta os locais. Mesmo assim, a prefeitura também vai ter que fazer essa fiscalização e inclusive colocar regras, por exemplo, quantas pessoas vão poder visitar ao mesmo tempo essa passarela, peso máximo total dos frequentadores ao mesmo tempo? Sim, justamente, isso aí faz parte do edital da licitação, todos esses detalhes, são detalhes técnicos que têm que ser pensados antes mesmo de iniciar a contratação, quando se inicia o processo licitatório, prevendo todos os detalhes de como a empresa vai ter que prestar esse serviço, e a empresa tem essa responsabilidade de garantir a segurança, e a prefeitura, que é o contratante, de fiscalizar para verificar se o que foi contratado de fato foi prestado, está sendo prestado adequadamente. Hoje vocês já seguem para outros pontos de decoração na cidade? Sim, esse aqui é um dos cinco lotes dos serviços natalinos que a prefeitura contratou, à tarde nós vamos fiscalizar também um segundo lote, que é onde já começou, que são as rotatórias, as montagens nas rotatórias em alguns locais, e à medida que os outros lotes avancem e as estruturas, instalações elétricas, elas ganham um pouco de corpo, nós vamos avançar para fiscalizar todas elas. Muito obrigada então, Alexandre, claro, a gente vai atualizando depois esse trabalho, se estava tudo certinho, se vai estar tudo certinho também nos outros pontos, agora trazer para vocês mais uma informação, quem tinha que veio aqui da CMTU, com relação aos ambulantes que vão poder atuar, vender produtos aqui durante a campanha de Natal. Hoje foi feito o sorteio entre aqueles que se cadastraram no início da semana, para poder então vender alimentos e outros produtos, mercadorias, aqui ao redor do lago. Foram 114 trabalhadores cadastrados no total, e por conta dessa procura, que foi considerada a grande CMTU, acabou ampliando o número de vagas. Então no início da semana a gente falou que seriam 26, passou para 56, mesmo assim quase o dobro de interessados, então eles tiveram que fazer o sorteio para distribuir essas vagas das pessoas que vão poder ficar aqui a partir das próximas semanas, a partir já da próxima semana, até o dia 7 de janeiro de 2023. Achei a data certinha, eles vão vir aqui a partir do dia 10 de novembro até 7 de janeiro de 2023, e aí vão poder chegar por volta das 5, 5 e meia da tarde, ficar até meia-noite e vender tanto alimentos quanto outras mercadorias. Essa venda, esses produtos, eles vão ficar expostos em tendas, tem uma especificação certinha também de tamanho, de como elas têm que ser montadas, e elas vão ficar exatamente aqui nessa rua onde a gente está, que é a Joaquim de Matos Barreto, ao lado aqui do Lago Igapó, de frente para a decoração de Natal, a árvore que a gente acabou de mostrar. Como houve essa ampliação de vagas, inclusive eles também tiveram que ampliar um pouquinho o espaço, claro, que vai ser destinado a eles. Então, começa aqui na Avenida Higienópolis e vai até mais ou menos as proximidades do número 200. O pessoal também teve que fazer, vai ter que fazer agora, a partir desse sorteio, o pagamento das taxas de licença. São pouco mais de 500 reais, no início da semana a gente conversou com ambulantes, que disseram que essa taxa compensa, porque o movimento aqui, Alberto, tem sido bastante intenso nos outros anos, e esse ano está tudo mais regulamentado, o pessoal vai ter que seguir as normas e também pagar essa taxa para poder vender produtos aqui durante o Natal. Eu volto aí contigo. A Vanessa falou no dia 10 de novembro, porque 10 de novembro é a previsão de ligar, inclusive, a iluminação da decoração de Natal em Londrina. E essa vistoria que você falou há pouco, Vanessa, ela foi concluída, apontou a condição de segurança aí, e a passarela, apesar de já estar bem adiantada, o acesso não está liberado. O pessoal, às vezes, acaba indo por aí, acaba tentando entrar, ainda não tem qualquer liberação para passear, para usar essa passarela. Não, ainda não está liberado, Alberto. Já tem gente até tirando foto da passarela e da árvore à noite, mas isso aqui tem que ser de longe. Por enquanto, ainda não está liberado esse acesso. E como a gente até comentou, a prefeitura também tem que definir algumas regras de como vai ser esse acesso. A gente até se perguntava aí na redação, né, antes de eu sair, será que vai ter um número máximo de pessoas que podem acessar para garantir a segurança disso? São detalhes que a gente ainda vai trazer nos próximos dias, mas ainda não está liberado o acesso a essa passarela. Com certeza, bastante gente ansiosa para poder passar por aqui. Essa que é uma novidade deste Natal. Nos outros anos, a gente tinha a árvore, mas a passarela é a primeira vez. Então, imagens ao vivo aqui, você conferindo no nosso Meio Dia Paraná, essa passarela que vai dar acesso a essa árvore que tem mais de 30 metros de altura e com previsão de começar a ser iluminada já no dia 10 de novembro, portanto, quinta-feira já da semana que vem.